O primeiro caso de raiva registrado em morcego, aqui na capital, alerta para o risco de transmissão da doença. Pois é, a raiva é um vírus mortal nos animais e também nos humanos. Por isso, o Centro de Zoonoses de Goiânia está vacinando todos os cães e gatos que vivem perto do lugar onde o morcego foi encontrado. Dona Zeny tem duas cadelas, a Nina e a Bibi. Ambas viviam na rua e foram adotadas. A descoberta de um caso de raiva na região preocupa a dona de casa. É preocupante, né? Porque aqui, principalmente aqui nesse setor, tem um monte de bicho solto, assim, que o pessoal solta aqui em cima. Cachorro sem casa, cachorro vadio, sabe? Aqui tem muito animal solto na rua. Nesta semana, a Zoonoses de Goiânia confirmou que um morcego encontrado numa casa do setor Leste Universitário estava contaminado com raiva. Por isso, um bloqueio vacinal está sendo feito num raio de três quadras do local. Todos os cães e gatos precisam receber a dose da vacina contra a raiva. Sempre que a gente encontra um caso de raiva, seja em cães, gatos ou morcego, a gente faz um bloqueio vacinal na região para reforçar a imunidade desses pets que encontram o próximo, por um talvez o vírus está circulando, talvez outros morcegos estejam contaminados também. A transmissão acontece quando o cachorro ou gato morde o morcego contaminado. Os casos de cães e gatos que tiveram contato com morcegos devem ser informados à diretoria de vigilância em zoonoses para serem vacinados contra a raiva. Além disso, os pets precisam ser monitorados por 180 dias. Em caso de contato com morcego, é preciso ficar atento aos sintomas. Ele vai parar de se alimentar, o pet vai parar de beber água, ficar mais deitado, prostrado e mais agressivo também. Só no ano passado foram registrados três casos de pets que tiveram contato com morcegos contaminados. O Ítalo é tutor de oito cachorros e ele sabe a importância de proteger os animais por meio da vacina. vacinação em dia, tudo em dia, deixa os animais também mais tranquilos com a sociedade e também com a gente.